Novo jogo, campanha principal, vamos no difícil mesmo, porque eu quero dificuldade, Capacabra zumbi não é fácil, mas também não é um pesadelo, então... Ué, peraí, difícil... Fê, lógico que eu tô pronto, fê, isso é easy peasy. Salto em 10 segundos. Se implementado no atual estado, a substância produzida pode ser extremamente tóxica. Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus. Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas. Ele deve ser recuperado. Mais informações. Estado atual. Suleman enviou o arquivo a um aliado desconhecido, com instruções para publicá-lo de acordo com seu comando a qualquer momento. Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade, impedindo-o de expor o arquivo. O rádio da GRE pode contornar o bloqueio. Esse é seu salva-vidas. Não o perca. Desde então, Suleman se escondeu e começou a usar um nome diferente. Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes. Reiteramos, a sua missão é encontrar Suleman e localizar o arquivo, a fim de salvar a humanidade de um desastre de escalas sem precedentes. Nunca zerei esse aqui não, eu joguei menos de uma hora. Fala aí, que tipo de criatura é essa? Quebre as pernas dele. Leve-o para o Rai. Para trás, todos vocês. Para. O barulho vai atraí-los. Recuar, recuar. Vamos lá, temos que sair. Vamos tirá-los da rua. Abra a porta! Abra a porta! Adia! Não! Vai! Forra! Torre, é a Jade. Preparem o hangar. Tem um cara ferido na cabeça e mordido no braço. Oh, merda! O Amir tá ferido? Não. O Amir tá morto. Mas eu tô trazendo alguém que ainda pode sobreviver. Um de nós? Veremos. Amir! Por que você morreu, Amir? Vou ter que mudar o nome do jogo da live. Então, oitaca! Então, o Toddinho. Até onde eu sei está funcionando o negócio do Donate. Só que... Não sei, mas por que não tá indo pra você? Deixa eu ver aqui. Streamlabs.com.br É, aparentemente, tá normal o site lá. Então, eu não sei o que tá acontecendo aí. Tem que abaixar o som do jogo, tá muito alto, velho. Me solta! Faz isso você! Você tá assustado! Não tô, não! Então, belisca ele! Ele piscou! O que é? Ele piscou de novo! Opa! 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 Deixa eu pegar meu Nike 6.0 aqui pra andar, né, velho? Evil Massacre Alien Zombies from Mars Closer than you think Caraca, zumbis alienígenas De Marte Hans 3, é tipo o Rambo Isso aqui é Hans Deixa eu ver o que tá passando na TV aqui Barulho que atraia eles, né, então não vamos fazer barulho, hein, gente Não façam barulho, senão vai atrair os zumbis Nada aqui foi de onde eu vim Não posso enxergar nada Dá licença, família Você dorme por três dias Como um morto E logo depois assusta crianças Ótimo começo, 31 Onde eu tô? No paraíso Onde eu tô? Ok, chega de piadas Vá pra sala 190 O chefe vai te explicar O que quer dizer, 31? Pergunte pro chefe Sala 109 21 É o seu número Como é que é? O seu número Você foi o 31º infectado Fui a 18º Tudo aqui é contado Uma dose a menos de antesina Um infectado a mais Mais um runner perdido Eu não vi se eu salvei no de live Porque eu mudei de jogo Normalmente eu sempre não salvo Pronto, salvei Tá Então tá, né? Olha aqui 190 Dá licença, família Eu tô procurando o chefe Ele tá aí dentro Ah, é você, 31 Pode entrar Eu tô procurando pelo... É você que é o chefe? Que foi só jovem demais? Algum problema com minha idade? Não Você queria falar com o chefe? O cara foi igual a gente tapou-lhe pra salvar a área Você se lembra de alguma coisa? Sabe onde está? É, isso é por acaso Um tipo de abrigo? A gente chama de torre Wrecking's Runners dele ajeitaram ela há uns meses E vivemos aqui desde então Caçando entregas aéreas, limpando ruas, saqueando E salvando pessoas Pois é, eu queria agradecer aquela garota Ótimo Porque se não fosse por ela Você estaria mastigando o joelho de alguém Aliás, a sua antesina foi destruída A única coisa que Jade resgatou foi seu rádio Ah, legal Eu posso pegar o rádio de volta? Na verdade, acho que preciso dele mais do que você Acredita, cara Acho que não Tudo bem Pegue então Sabe por que os Runners arriscam suas vidas? Por causa de caras como você Agora você pega a antesina Que era de outra pessoa E não quer nem dividir o seu equipamento Eu não tenho tempo pra lidar com você Eu perdi o contato com um dos nossos Graças a esses rádios de merda que temos Me faça um favor Pode ser? Não quero ver mais você Ou esse seu rádio nojento Então trate de ser útil em outro lugar Nós não toleramos preguiçosos Esse cara tá puto, né velho Ei, isso não é justo Eu não sou preguiçoso Eu só... Ei, chefe Nem entende Sabe aquele cara que eu te falei? Ele tá no décimo terceiro andar E pode estar preso ou em perigo Volte depois Então vamos lá buscar ele, né velho Eu sou o chefe Já vem demais, lembra? Brecken É quem manda aqui O povo mole tem armas Não vem seus zumbis em Winterfell Mataram cem mil com espadas Que decepção Você viu, né mano? Eu não sou preguiçoso Eu não sou preguiçoso O personagem ficou boladinho Procure no décimo terceiro andar O que o zumbi falou pra namorada? Azel, chega dessas piadas estúpidas Mas o que ele disse? O que ele disse? Tente adivinhar Merda, eu sei lá Que ele ama garotas com cérebro Ou coisa assim? Cara, você é um gênio Acho que não Caraca, sério Que era essa piada Eu tava esperando um negócio Puto engraçado E foi muito pior Do que eu tava imaginando Cara, que piada ruim, mano Adoro garotas com cérebro Meu... Aonde pensa que tá indo? Pro décimo terceiro andar Pegar umas coisas pro Rahim Décimo terceiro? Merda Isso vai ser um trabalho sujo Mas todo mundo aqui Tem que trabalhar pesado, né? Com certeza Meu consagrado Tem bastante jumpscare nesse jogo Ah, então do jeito que vocês gostam Pra eu morrer do coração Crane falando Estamos tentando te chamar A doze horas Por que não respondeu? Perdi meu rádio por um tempo Não se preocupe Meu disfarce tá intacto Ainda sem contato com o Bracken Impossível confirmar a identidade Tentando me misturar Entendido Tempo é essencial Crane Lembre-se disso Tem mais uma coisa Eu fui mordido Nenhum sintoma Mas me disseram Que eu tô infectado Então você deveria conseguir Ante usina Assim que possível Socorro Socorro Alguém Mas o que? Pegar esse tacabra Que eu vou enfiar na cara Do zumbi Vou lutear Porque esse aqui é um RPG Não é RPG de zumbi Eu tô com medo Se eu morrer Jogando isso aqui Eu culpo vocês Tá, já sei bater Mexe comigo não Já sei bater Como é que chuta? Opa Aprendi a usar meus poderes Jedi Aqui sem querer Esse aqui pula Tem algum botão que bloqueia Sei lá Roda do mal Não faz nada Botão direito Não faz nada E chuta Ok Ok É só isso que eu preciso saber Já é quase um Dead Island Já Eu não vou entrar aí agora Porque morre um pouquinho mais Que eu já vou Tem lanterna? Q W Não Y Não I Não P A S D Eu não tenho uma lanterna Tá brincando comigo Espera se você agacha Ok E botão esquerdo Vamos lá Tem alguém aí? Tô ouvindo alguém na porta Mano Surprise Motherfucker Na cara Na cara Na cara Tudo trancado Esse canal é uma bosta Eu cortei meu braço Eu tava fugindo dele Meu Deus Você realmente tinha que matá-lo? Que droga Esse era Era meu irmão Eu vim aqui pra tentar ajudá-lo Calma, calma Tá tudo bem Eu vou conseguir ajuda Rahim, aqui é o Crane Eu tô no décimo terceiro andar Escuta, o cara de você Se machucou bastante Tentando fugir de um zumbi Ai droga Trinta e um Você foi atrás do Mark Tá tudo bem aí embaixo Tá seguro o suficiente agora Ok, não se mexa Vou mandar a Lina aí embaixo Nem mexi Chupa essa Tem que deixar a janela Tem aquela mosquita aqui Quais jogos eu joguei? Joguei Dark Souls Joguei Dying Light Joguei... O que mais? Eu joguei primeiro na Lina Nem lembro Ah, eu vou te ligar Fica parado A Lina vai chegar rapidinho Gaze Você tem que achar gaze E álcool Combine os dois Isso vai parar o sangramento Por favor Rápido Tenta ficar calmo, tá? Eu já volto Ok Quem sabe naquela caixa Que eu encontrei aqui Peça de metal Aqui não tem nada? Não Fita de vedação Prego Prega lá no braço dele Aí para de sangrar Álcool Alô Tem alguém aqui Ainda bem que eu tenho poderes Jedi Acho que isso é tudo que eu posso encontrar Vamos tentar Eu tenho que apertar aqui Vou fazer criação Para criar um item médico Eu sei lá como é que é a criação Você não me ensina, né E projetos Kit médico Eee Ok Quem se machucou? Ele está sangrando bastante Deixa eu dar uma olhada Gaze e álcool, hein? É simples, mas vai funcionar Obrigada pela ajuda Eu cuido dele agora Eu sem querer alertar você assim Mas o corpo do zumbi que eu matei sumiu Então assim Toma cuidado Ei, 31 Nada mal para um novato Acho que te subestimei Deixa isso pra lá Eu só quero retribuir o favor Ótimo Vem pra cá Precisamos conversar sobre o seu papel por aqui Eu estou tentando O elevador não abre Caraca, moço Pra que eu dei a porta assim? Dá licença! O cara chuta a porta Beleza, resolvido Foi tranquilo O que mais você tem pra mim? Bem, deixa eu ver Rahim Você é esperto bastante pra ser um perigo, sabia? O Omar me disse sobre a sua ideia pro Nini Cargas explosivas? É sério? Quê? Explosivos? Eu nunca falei isso Você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida Eu sei o que estou fazendo Ah é? Então você pensa que é imortal? Você não é minha mãe Não, não sou A nossa mãe morreu Então você deveria ser mais legal comigo Eu sou sua única família Ainda mais agora que o Amir morreu Você é a Jade, né? Certo Eu só queria te agradecer pelo que fez por mim E dizer que eu sinto muito pela sua perda Eu devo a minha vida a você e a Amir Sim Você deve Quer retribuir o favor? Não deixe que o meu irmãozinho besta se mate Nada de explosivos, Rahim Eu acho que esse cara tá te usando, ué? Eu acho que eu tô usando eles, né? Porque aparentemente eu sou um espião, sei lá Então Fiz o bastante? Posso falar com o Braggen agora? Primeiro, troque de roupa Eu deixei roupas novas no seu quarto Caraca, o cara tá se portando com meu look, né? Porque eu fui salvar a vida do seu amigo Estamos gratos, mas sério, vai me fazer vomitar Me chame depois que se trocar Caraca, o apocalipse zumbi A galera é preocupada com limpeza, velho Ah, eu mereço Caraca, né, velho Licença, deixa eu trocar de roupa aqui Que o cara tá querendo mudar meu look Ok, Rahim Eu tô limpo Onde eu encontro o Braggen? Calma aí Se quer ficar aqui Vai ter que provar que tem habilidade Ixi, eu tenho uma estragagem muito louca aqui pra baixar, ó Vou baixar o Ninja Só que eu tenho que terminar o prólogo Headquarters Tá, mas cadê a escada? Aqui Qual a semelhança entre computadores e zumbis? Que pergunta idiota é essa? É uma piada, óbvio Outra? Ah, meu Deus Espera aí, essa é bem engraçada Ok Então vamos lá Qual a semelhança entre computadores e zumbis? Ah, desisto Eles não param enquanto tiverem energia Não, alguém pode matar esse cara, por favor Ele conta umas piadas muito ruins É, eu tô na expectativa foda Que ele vai contar uma piada boa Que eu vou cagar de rir aqui Mas só piada horrível Pois é, só falta ele pedir pra eu tomar um banho Passar um perfume Como é que eu faço? Técnicas básicas de parkour Botão de pulo espaço é crucial pra um movimento vertical Segure o botão de pulo espaço enquanto observa uma beirada para agarrá-la Pode feitar essa ação enquanto caminha, corre, pula ou cai Tá, então pera aí Tem que dar um pulo, olha pra beirada Pula, olha pra beirada E agora Uhul, a galera que tem medo de altura pira Cara, eu sou muito parkour Agora eu morri, né Porque quando eu descer aqui eu morro Ai Não Essa piada não é dinheiro pra ser nossa O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora Pule até lá embaixo Você tá maluco? Isso é suicídio Não seja um molenga Não seja um molenga Cara, você não pode estar falando sério Veja isso então Na verdade, se você cair lá que você vai ser um molenga Se você não pular, você não tá sendo um molenga E aí tem que fazer alguma coisa ou é só pular? Puta merda Puta merda É uma viagem, né? Mas não gaste toda a energia ainda Tem mais Pra sobreviver lá fora Você precisa se aproveitar do terreno A maioria dos zumbis não sabe escalar Então quanto mais difícil o terreno Melhor pra você Tem umas situações típicas montadas aqui pra você Vamos ver como você se sai Então tá certo Às vezes é melhor se arrastar por passagens baixas e estreitas Vai ser difícil pra eles te seguirem Dá pra dar um deslizo? Como é que faz? Dá pra deslizar? Você consegue agachar Como ele não morreu Tá cheio de vidro metal e não morre Esses lixos Sei lá, mano Tente não diminuir o ritmo quando estiver correndo Lá fora, se você parar, você morre Essa aqui eu já travei, meu querido Calma aí O que você quer que eu faço aqui? Ah, tá Nada mal Pra um novato Caraca, mano Como que eu não caí? Como que eu caí ali? E agora? É aqui? Aqui, ali Não Então põe daqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá E aí, pulando pra lá agora? Aí, aqui Aí, agora pra cá Ótimo Ok, hora do teste de verdade Valde alguém daste Use tudo o que você aprendeu enquanto corre O que eu não aprendi foi nada Eu só tô aqui na atividade Pulando igual um louco Não tem como eu andar mais rápido Nesse negócio aqui não Pô, seguro muito lento isso aqui Exame de parkour Exame de parkour Quem nunca fiz tem um exame de parkour Na vida Oh, yeah Ok, é o suficiente Você tem um talento natural, cara Ou então Você já fez isso antes Já fez isso antes? Não O mais perto que eu cheguei disso Foi na pista de atletismo da escola Então você é um prodígio Nunca vi nada parecido E aí, agora? Volte para a torre Grilo mafioso Muito obrigado pelo follow Estou todo colgado Estou tentando Socorro me ajuda Socorro me ajuda Ráim 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 Meu filho Como é que eu desço ali? Nem lembro mais Como é que eu desço ali embaixo? Esse pá tem escolhas no final do jogo Desconheço a história Então, por enquanto eu estou tão perdido Quanto alguém que não conhece o jogo Literalmente joguei só essa parte do jogo Quando eu joguei a primeira vez Cadê essa entrada? Aqui Opa, e aí, do bom? Ráim Que porra foi aquela? Quer dizer que eu estou me transformando? Provavelmente não Essas convulsões São normais Infelizmente É melhor você ir ver o Dr. Zir Ele vai checar E provavelmente vai te dar uma dose de antes ir Mas antes de ir até o Zir Fale com o intendente Ele vai te dar uns equipamentos Para você ir lá fora Sem que arranque em sua cabeça Mas eu que vou arrancar a cabeça dos outros Não é só eles que não arrancam Arrancar a minha Nescau Muito obrigado pelo follow O que você ganha de um zumbi no inverno? Ah, lá vem Eu não sei E também não quero saber Lá vem Adivinha? Algum tipo de infecção? Calafrios Alguém mata esse cara Na moral Só manda piada ruim Que você ganha de um zumbi no inverno Calafrios Ah, mata esse cara Ninguém vai sentir falta dele Sério Caraca, umas piadas que o outro me manda Toda vez que o passarinho vai contar uma piada Não posso me jogar do prédio não E evitar essas piadas Me dá um revolver que eu mato Nem eu tenho Só tenho um Takap Ótimo Eles me deram algo de verdade pra fazer E ninguém suspeita que eu não sou quem eu digo que sou Que voz Anista Agora eu tenho que pegar equipamentos com o tal de intendente Que voz de espião duplo Ninguém sabe que eu sou um agente duplo Ninguém desconfia De que eu sou o protagonista E aí, meu querido? Ah, você é o novato? Rahen me avisou sobre você Sim, sou eu Meu nome é Crane Não vou tentar nem aprender o seu nome Enquanto você não tiver sobrevivido por uns dias Mas, aqui Isso é pra você Aliás Estão dizendo na torre Que você é só mais um peso morto Esperando por comida e antesina Quero dizer As pessoas aqui Não gostam de você Mas não as cumpre É fácil ficar paranoico Quando se vive isolado E já que alguém está bloqueando As comunicações de fora Tem bastante paranoia no ar Uma cidade inteira Sem ninguém para ajudar Além da gente Mas se você trouxer algum suprimento Das entregas aéreas As pessoas vão mudar bem rápido Essas coisas mudam o jogo Chipper ganhou uma mermadura Quero me dar um tacap também Mais alguma coisa Eu estou meio que com pressa E se você Está tentando ser mais popular Tente ajudar o pessoal Faça uns favores Eles podem gostar mais de você Você pode até achar uma mulher Para te esquentar a noite Então tá né velho Dica 8D Tirar e disponibilizar itens grátis todos os dias Certifique-se de fazer uma visita a ele Quando estiver com poucos suprimentos Vou me certificar Ah esse aqui é todos os itens que ele me deu Tá entendi Essa cidade costumava ser muito boa sabia? É mesmo é? Ah e agora? Não dá para descer As coisas estão piorando cada vez mais Pera aí é aqui? Encontre Zeri E aí Zeri Eita sol da amuléstia Agora estamos livres para fazer o que quiser Todo mundo é folgado Você é louco Manda um pós-apocalipse Eu acho que é isso mesmo As minhas armas estão uma beleza Mano o tacap que o cara me deu Era muito mais útil do que esse que eu tenho O que acontece? Cadê o tacap que eu ganhei? Eu peguei o tacap O cara me deu um tacap bom Eu ganhei esse tacap lixo Dois canos Porque esse aqui eu já tinha Aí eu ganhei isso Que bela bosta hein Tranquilo Esse aqui ia ser uma mão com açúcar Mas eu vou descer aqui ó Pá Pá Acorda Pega tudo aí Café Não gosto mas pega Os zumbis ali Zumbis aqui Vamos pelas vans aqui Eita cara Eita cara Essa galera aqui Eu não sei se é amigo Se é inimigo Mas vamos lá Na zona segura É aqui mesmo O bastão também em cima da mesa Ah não Mas eu peguei todos os itens Eu tenho que voltar lá e pegar então Então eu deveria tomar uma vacina Que? Não, não Inibidor Chama-se Antizina Inibe os sintomas Sente-se Sente-se A antizina adia o inevitável É o que a G.R.E. pode fazer Inevitável? Então Não tem cura? É uma variação de raiva Ainda não existe cura Mas entenda Eu estou fazendo testes com antizina E ter sido infectado Uma cura é possível Definitivamente possível É sério? Você realmente acha que consegue? Com a ajuda do Dr. Camden Sim Eu acho Onde coloquei aquele injetor? Terá as machadas depois Espero que eu tenha uma minigun depois Onde o surto Bom, começou Nós estamos trabalhando juntos via rádio Mas teríamos progredido mais Se a conexão fosse melhor E se os meus primeiros experimentos Tivessem dado frutos Eu tentei injetar versões recombinadas Do vírus Em pedaços de carne E deixei pela cidade Esperando que os infectados Se alimentassem deles E eu pudesse observar E documentar os resultados Mas não funcionou? Ah, não houve Esse cara falando Ah, eu tenho vergonho de ter Tanto tempo nisso Nenhum motivo para guardar Antizina de reserva agora Nesse caso Certo, estou bem ocupado Pode ir agora O que eu estava fazendo? É, perdi meu takap então Tem a caixa de deixar aberta Será que tem uma arma para mim? Não tem nada Raheem Ziri deu uma olhada em mim E me deu outra injeção Ok, ótimo Deve ser suficiente por um tempo O que é bom Já que eu estou me acostumando A mandar em você Então Hora de um desafio de verdade Fale com o Spike Você vai encontrá-lo Perto da caminhonete do Ziri Ele tem serviço pra você Você é o Spike O X-Man Justo o que eu precisava Mais gente na experiência Justo o que eu precisava É o Hit do Dragon Ball Arma de fogo nesse jogo É uma merda ele atirar Ué E sair durante a noite É um ótimo jeito de ser morto Mas as próximas duas entregas De antecina vão chegar hoje Ao pôr do sol O Bracken quer buscá-las Talvez seja a nossa única chance De alcançar a entrega Qual o meu trabalho aqui? Bem, como eu disse Sair de noite é basicamente suicídio Ou seria se não tivesse montado Zonas de segurança E armadilhas por aí Nas últimas semanas Bracken e o time Vão ficar bem hoje Desde que você saia agora E prepare as armadilhas Esse é o seu trabalho Beleza Que armadilhas são essas E como eu as preparo? Você vai ver Eu vou te acompanhar por áudio Mas lembre-se Sem essas armadilhas Bracken não vai sobreviver Só mandar o áudio No zap zap então Estamos perdidos Antes de sair Pegue os fogos Eu mesmo os fiz Eles são uma ótima distração Se vocês tiverem perigo Cadê os fogos? Pegue alguns fogos Ah, tá aqui Dá licença, por favor, meu querido Obrigado, hein Seu cuida Vai cuidar da sua vida, meu Prepare uma armadilha Para a missão do Eita Para sobreviver Você precisa saquear Revista cadáveres Baús Casas abandonadas Móveis Até lixeiras Para achar componentes Armas e dinheiro Pressione Q Para usar seu senso de sobrevivência Identificar objetos Que você pode saquear Ok Procure baús Deixados por outros Sobreviventes no ambiente Eles costumam ser encontrados Em cima dos telhados Fora do alcance dos zumbis Contém armas E outros itens valiosos Eu peguei um café Na última vez Que eu vi um baú desse Deixado por outros Inocentável Andrei, obrigado Pelo limão Tem um zumbi ali Que tem três metros Aparentemente Como chegar agora De maneira segura YOLO YOLO Bom Aqui parece que está safe Ok Primeiro o carro Abra o capô E conecte a bateria Isso vai armá-la Aqui é a Jade falando Tem alguém na rua agora? Eu? A gente precisa urgentemente De ajuda Agora, essa flora Ih, não era um zumbi Era só uma bêbada Eu saqueei E achei álcool Eu aqui achando Que era um zumbi Era só um bêbado Andando na rua Tem zumbi que faz parkour Nesse jogo Ou é todos os mongoloids Assim Eu cansei Eu no meu estado Gordo atual Eu corro mais Que os caras Sem cansar Tem? Ah não Não quero mais jogar Não quero Achei que o parkour Ia me salvar Não quero mais Como que é a romba? Para girar em uma fechadura Mova a gásua E gire com a chave de fenda A Se a gásua começar a vibrar Não há força Então poderá quebrar Pressione S para continuar É tipo do Skyrim? Eu jogo Skyrim Acho que eu vou quebrar Um lockpick Meu querido Ó Cano de água Aí sim Executor Mais Tem 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 Só me daqui Como é que eu vou passar Ali agora Na cara Arma ineficaz Segura IR Para consertar a arma Como é que eu conserto a arma? Com o que eu conserto Na real Ah É com aquelas peças de metal Então Olha lá O zumbi sabe escalar O zumbi sabe escalar Ele é inteligente Véio Caiu O cara Violo Isso é muito fácil Cadê a dificuldade? Eu estou cansado Eu dei dois tapos No zumbi Eu estou cansado Não morre não Quer dizer Ele já está morto Caraca Ih rapaz Ih Ih Pegadinha 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 Tá difícil Tá difícil Represa Ali no bagulho Do gol Não morre não Desgraça Caraca Como é que mata Zumbi Nesse jogo Não morre Caraca Morre do inferno Imortal Esse é o boss Do jogo Não morre Esse zumbi aqui Ele não morre O inferno Ah na moral Como é que mata Essa Caraca Só que a esponja A cabeça É o boss Do jogo Eu estou achando Que não tem zumbi Nesse jogo É porque até agora Eu matei um bêbado E um fumante Então São só drogados Droga Eu acho que já é tarde Demais Para esse cara Já está morto Você não teve escolha Ele não era mais humano Agora rápido Você ainda tem que acender as luzes É o único jeito Desse lugar Ficar seguro Durante a noite Vou te acender as luzes moça Esse foi um corredor Mas ele nem teve tempo De correr Morreu mais fácil Que o zumbi Que estava lá fora Droga E para recuperar a vida Só usando o magic kit Deixa aqui O bagulho vai ser louco Tinha que consertar de novo Ah, eu tenho outras Não precisa consertar aquela não Café Eu tenho pontos de habilidade Não utilizado Nem sabia que ia subir de level Como que eu vejo pontos de habilidade Você tem um aprimoramento de arma Selecione uma arma Pressione F6 para aprimorá-la O que é o aprimoramento de arma? Executor Melhora o dano De sua arma corpo a corpo Selecione uma arma No inventário Pressione F6 Para utilizar o aprimoramento O que dá mais dano É essa aqui Então Você pode aumentar As atributos das armas Usando incrementos Para dano Durabilidade Ou manuseio Você pode obter Os ajudar Outros sobreviventes Em encontros Ou explorando Eu quero botar O executor aqui Ok Essa chave aqui É uma chave de fenda E lá vamos nós Caceta de agulha Pô Era meu único lockpick Ah Não estou no telhado ainda Fala aí Minha querida Crane falando Seu relatório Ok Eu encontrei esse médico Um cientista Ele está numa espécie De trailer de pesquisa E está trabalhando Numa cura para o vírus Ele se chama Ziri Alô Câmbio Afirmativo Objetivo secundário Adicionado Mantenha o disfarce E consiga a pesquisa dele Confirme O arquivo roubado Ainda tem prioridade Não é? Afirmativo Achamos improvável Que um único pesquisador Trabalhando num trailer Possa encontrar um resultado Mas se ele conseguir Queremos ver Então tá né Jade Acabei Ótimo Teremos que preparar Mais zonas de segurança Como essa Só que mais tarde E Crane Obrigada Agora é com você Spike Mas eu nem acendi a luz Acendi assim Carta-leva principal E preparar a próxima armadilha Tem um carro aí perto Entendi Os infectados estão por toda a rua O que isso te diz Não fique nas ruas Tente ficar nos telhados Onde eles não conseguem te alcançar Eles estão em volta do carro Spike Eu não sei como fazer isso Você ainda tem fogo, certo? Jogue alguns na multidão Como que eu jogo? Esse um mês maldito Se distrair facilmente Como que eu jogo? O jogo não me ensinou a jogar Como que eu jogo fogos? Sei lá Como que eu jogo fogos? Eu ainda não botei nenhum ponto de habilidade Se possui ponto de habilidade para gastar Selecione uma das árvores de habilidade Para usar seus pontos Agilidade Força Força Ah não, só tem aqui Sobrevência Dá para fabricar Lockpick Mas acho que não tenho como É, gasto uma peste de metal Que é a coisa para consertar Aí produz três Mano, como que eu jogo a bomba? Eu estou apertando tudo Até jogar alguma coisa Beleza, eu meto kit sem querer Não sei jogar Como que eu jogo fogos? A roleta do mouse? Não é A roleta do mouse é troca de arma Ah Tem que apertar A galera está indecisa O que fazer, né Dá licença Dá licença Dá licença Dá licença Esse cabelo aqui vai ser complicado Eita Eita Mano Eita Mano Eita Mano Sai, 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 sai Sai, 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 sai Continua assim e você deve conseguir A próxima armadilha é a Iberto E eu nem preciso te dizer Não seja pego Em espaços abertos Spike, as aberrações estão por todo lado Se eu precisar usar uma armadilha Como eu ativo? Você não pode Já falei Elas servem apenas para a missão Ah, essa é fora daqui, meu querido Merda Ok Eu já gastei todas as bombinhas É tudo trancado nessa vida, né velho Tábua de chão, aí sim, é isso que eu queria para usar de arma Agora nada me para Cadê a minha tábua? Dá a minha tábua aí, jogo Ah, não O jogo não quer deixar de usar a minha tábua, né velho Bom, esse cano aqui já tá zoado então põe a tábua Agora sim Agora sim Eu tô com a arma e batiu legal Só os pregos, mano Quase a arma do Negan O que é Dark Souls perto disso? Não é, mano É um jogo fácil Ok, olha A voadora Tábua na cara Tábua na cara Tábua na cara Tábua na cara Parou, hein? Ó, parou Parou Que isso? Tem alguém batendo? Ah, não é que eu cansei Ai, que nojo Ai, era só mais uma alcoólatra, velho Não é zumbi Esse jogo aqui tá fazendo bater em bêbado só, velho Não tem zumbi no universo Ih, rapaz, não tem como eu subir aqui, tem? Ahn... Tem que por baixo, então Ah, tem esse negócio aqui De deixa pra eu pular, né? Será que eu posso? Ok Parkour, parkour Parkour Opa, tudo bom? Desculpa aí, eu ia só acender um post aqui Tábua na cara Tábua na cara Tábua na cara Puta vida, meu Calma aí, calma, eu tô recuperando Ah, como assim minha tábua quebrou, velho, a arma mais efetiva do jogo Ah, beleza Ah, beleza, né, velho Eu bati nela pra quê, então? Graçada, morre Como que... É realmente incrível É a força que um zumbi tem Como é que eu uso o meu medkit aqui, velho? Socorro Ah, é, H de Ré Río Preciso de Gaza Deixa eu tentar fazer uma Gaza Pra ver se eu consigo abrir, vai Vai que eu pego uma arma boa Agora vai Vamos lá Sucesso As aparições doutrinas são meio difíceis nesse jogo Ih, rapaz Vou ter que chamar o Geralt Chave de grifo Café Mano, por que que tem tanto café nesse jogo? O que que o café faz? O que que eu faço com isso? Joga em alguém? Oh, você aí Beleza Oi Vale Tô sofrendo com um zumbi normal, né? Imagina com as noturnas, então Uou Eu pulei aqui na ponta, like a Bruce Lee Ganhei ponto de agilidade, velho Esquiva Mova-se na direção desejada e pressione espaço para executar, ok? Espera Mas a luz é aqui embaixo? Ah não, é ali em cima Como é que eu chego ali? Provavelmente por aqui Imbecil Ah, e agora? Dizem que falta o ponto de força Então, né? Mas eu não ganhei ponto de força Ah, ganhei Qual que é a minha habilidade? Aprenda como atacar com grande precisão O cara ataca na cabeça ou no peito de um inimigo pode atordoá-lo Ah, que bom, porque eu tô fazendo isso a meia hora, né? Mas preciso ganhar um ponto A vida virou RPG agora Como que eu chego ali, velho? Vou ter que vir pra essa pontinha aqui Vou ter que vir pra essa pontinha aqui Pular ali e segurar Pular ali e segurar YOLO Que ódio Eu pulo e já continuo... Cacete, meu parceiro Eu pulo e continuo correndo, velho Não é pra continuar correndo Vixi O zumbi tá putasso quebrando tudo ali, velho Tá, vamos aqui, pula Puta que me pariola, meu querido Vou morrer aqui já Pode dar game over aí na tela Acabou pra mim Acabou pra mim Não vou conseguir ganhar esse aqui Infelizmente é um desafio muito grande pra mim Ó, vamos lá Aqui... Eu não tenho mais de que a gente vai me curar Se eu cair aqui, acabou Tem que olhar pra borda Ok, vamos lá Pega aqui, impulso, correu Ai, caraca E agora pra eu voltar Ok, as luzes estão prontas Você tá pronto pra próxima Então melhor se apressar É, eu morri na próxima Não tem próxima Puts, agora eu vou ficar me vendo assim Tudo, tudo Dá pra fabricar um magic kit, será? Eu não tenho gás Eu não tenho gás Quebrou as pernas antes de cair, né? YOLO Mas aqui, muito mais fácil Por que que tem que ser difícil com o cacete? Droga Spike, o parteirão inteiro apagou O que tá acontecendo? Ah, de novo não Olha, escuta Tem uma subestação de luz perto de você Vai chegar Cai no buraco Esse não é um buraco Esse não é um buraco Abortar Esse não é um buraco Abortar Não Aí, esse apagão nos colocou numa situação difícil Estamos indefesos aqui Nas zonas de segurança, algumas armadilhas estão desativadas Temos que ligar a energia de novo o mais rápido possível Temos que ligar a energia de novo o mais rápido possível Meu querido, calma Tô fazendo o meu melhor aqui É aqui? Tem um barulho não muito convidativo aqui dentro Tem um Não tem um barulho não muito Não tem um barulho não muito Que que O que que? Oxi meu parceiro Caraca Tem outro ali né Chamou um amiguinho Chamou um amiguinho Aí não pode Chamou um amiguinho Chamou um amiguinho Chamou um amiguinho Que que você não bater O que? 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 Esse negócio? Explode não? Explode? O bicho ta pegando fogo e ta vivo como assim mano? Eu estou cansado! Nossa! O cara deu o golpe do Zangief ali. Ele não morre né? Nem precisa matar ele? Ah, tá brincando. Agora que eu já vim até aqui você acha que vou parar de bater nele? Oh desgraçado, morre mano! Oh Glória, posso pegar a arma dele? Que não precisa matar o que rapaz? É agora que a brincadeira começa. Cadê? Me dê! Cadê? Me dá! Agora sim estamos falando. O zumbi tem melhor arma que a gente que pensa. Peraí, aqui não tem nada? 15 pila. Pô, também é um susto maluco. Não tava imaginando que ia vir alguma coisa na porta. Pô, não tem lanternas de jogo não, na moral mano. Tem que ficar sofrendo no escuro assim mesmo? Tá, reiniciei a subestação. Mas se ela desligou uma vez, você sabe que pode acontecer de novo né? Você deixa a engenharia elétrica pra mim, ok? Tente alcançar uma zona de segurança. Você vai ter que passar a noite lá. Engasua, só porque eu não precisava né? Cana de gás, arma sempre bem-vinda. Projeto modelo elétrico aquático. Não sei nem o que é isso. Mas está fechado com tanta vontade assim... Meu amigo, está um breu lá fora. Não existe lanterna nesse jogo. Mano, eu não enxergo um palmo aqui velho. Como é que eu vou correr até o lugar que o cara quer? Tá doido mano. Calma. Tem lanterna, não sei o botão. Ué. Eu apertei todos os botões do teclado. Nada ligou uma lanterna velho. Não é possível velho. Tem que ter uma lanterna nesse jogo. Alguém por favor, desculpa onde tem uma lanterna. Me ajude gente. Eu não quero morrer gente. Eu tenho subido do meu lado, não estou vendo velho. Me ajude gente. Preciso de uma lanterna. Preciso de uma lanterna. Eu não sei se eu não tenho a lanterna agora. Eu não sei se eu não tenho a lanterna agora. Pô, mas fala o botão do teclado aí velho. Eu vou tomar susto, eu vou tomar susto, eu vou tomar susto. Não vai olhar imbecil. Crane, como posso te ajudar? Acabei de ver um zumbi super bizarro, coberto de bolhas verdes. Ele fugiu assim que me viu. Você sabe de alguma coisa? Hum, não temos informações suficientes, creio. Mas se você vir outro, me avise, ok? Eu acho que está seguro. Esperar até amanhecer. Acho que não é agora o problema que vocês estão falando não. Da noite. Crane, está aguardado? Vem me ver.